Pessoal, vamos falar do caso do Drake e da pimenta na camisinha, hein? É isso daí, vamos entender essa história. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que achei essa história no Twitter, e acho que tem uma visão libertária muito interessante aqui sobre propriedade aí. Então eu trouxe pra gente conversar aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere pautas pra gente falar aqui no canal. Se você quiser sugerir uma pauta, sugerir uma notícia pra gente comentar, é só ir lá no nosso site, https2.2 barras, ancap.su, esse é o nosso site. Aí você vai precisar criar uma conta pra você, que pede o seu nome, você pode escolher o nome que você quiser, um e-mail, e daí depois você pode sugerir aqui uma pauta, que é uma notícia que a gente vai comentar aqui no nosso programa. Eu agradeço a todo mundo que sugere pautas por lá, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Agora, vamos ao caso em questão. Drake é esse rapaz que é um rapper canadense, muito famoso, muito conhecido, ganha muito dinheiro e coisa e tal, e como tantas outras pessoas nessa situação, ele tem um problema no que tange a encontros, digamos, efêmeros com companheiras do sexo oposto. Ele é um cara solteiro, então ele não tem amarras matrimoniais, pelo menos não que eu saiba, mas olha só a história que aconteceu com ele. Segundo ele, conheceu uma modelo no Instagram, e os dois decidiram se relacionar a uma semana atrás, isso aqui é do dia publicado três horas atrás, então é bem recente isso aqui, foi realmente a coisa de duas semanas atrás. E daí, segundo ela, segundo a modelo, ele estava muito preocupado no hotel de garantir que era tudo consensual, que ela não estava fora de si, não estava bêbada, esse tipo de coisa, é uma preocupação que a gente já mencionou aqui, realmente existe essa preocupação. E daí eles tiveram os preliminares e coisa e tal, e fizeram o sexo, né, e ok. E daí ele estava com camisinha, tudo certinho, e ele jogou a camisinha fora no banheiro, e a moça depois foi lá no banheiro também, e daqui a pouco ela estava gritando, gritando de dor, e aí o Drake foi lá e descobriu o que ela tinha feito. O que ela fez? Ela pegou a camisinha dele e tentou colocar o esperma no órgão sexual, na vagina dela, né. Então, ou seja, qual que era a intenção dela ali? Ela queria engravidar do cara, né. Isso não é uma coisa fácil de fazer, tá, gente. A chance disso acontecer é muito pequena. Tipicamente, o esperma nosso, ele vive muito pouco tempo. Então, no que sai ele na camisinha, logo depois ele já está morto já. Então, assim, mas em tese, se ela fizer isso rápido o suficiente, se for logo depois da coisa, ela for lá no banheiro conseguir colocar fundo o suficiente, o esperma, existe uma chance, sim, dela engravidar do cara, né. A questão toda é, ele tinha colocado pimenta no esperma, ele jogou um condimento de pimenta no esperma, segundo ele próprio, para matar o esperma. Eu não sou especialista nisso, eu não sei se pimenta de fato é um anticoncepcional válido, se efetivamente mata espermatozoide. Eu fico perguntando, ele deve ter botado a pimenta depois, eu imagino, porque se ele botar antes, caramba, a cabeça do pau dele vai ficar meio complicada, a história ali, né, vai ficar toda ardida, né, mas enfim, não sei, sinceramente, essa história é tudo novidade para mim, tá, gente, eu não sabia de nada disso. Enfim, me parece muito mais ele ter feito isso para pegar a moça realmente do que para matar o esperma. Deve ter coisa muito mais útil para matar o esperma da camisinha, ou então ele faz o que o pessoal costuma fazer com mais frequência, que é jogar a camisinha na privada e dar a descarga e pronto, né, e vai embora aquilo ali. Enfim, agora, repara a história, a coisa, né, a moça, ela foi lá, tirou a camisinha do lixo, desamarrou a camisinha, que ele tinha amarrado a camisinha também, e aí gritou, porque, né, de dor, né, por causa da pimenta, e aí o cara foi lá, coisa e tal, e agora a modelo está processando ela por ele ter colocado pimenta na camisinha, né, e aí que vem a grande coisa. Bom, eu não sei qual vai ser a decisão da justiça lá, tá, olha só, ela está ameaçando processar ele, tá, nem processou ainda, e eu, sinceramente, acho muito pouco provável que ela consiga ganhar essa causa se ela processar o cara por ter colocado pimenta na camisinha, porque, veja, a história dele é bastante razoável. De novo, eu não sei se pimenta mata esperma, mas é uma possibilidade, você colocar qualquer coisa na camisinha mata o esperma, e eu imagino que ele colocou isso depois da relação sexual, só pra matar os esperma mesmo, pra jogar ele no lixo, e não ter esse tipo de coisa, né, o que ela poderia alegar nisso daí, que a intenção dele era ferir ela, mas eles tiveram uma relação consensual, certamente não foi um negócio pensando em ter filhos, né, então ele não imaginava que ela ia botar aquilo ali, né, pra tentar engravidar dele, né, a história toda, olha só, não seria a primeira vez que alguém faz isso, tá, de novo, não é uma coisa que funcione muito bem, se você está pensando em fazer isso, é difícil isso funcionar, mas em tese a mulher pode fazer isso daí, pode botar a camisinha, pode botar o esperma, né, com o dedo lá na vagina dela, em tese existe uma chance dela engravidar, é uma chance pequena, mas existe, né, e neste caso você pode pensar que, bom, por que que ela iria querer engravidar do cara, o cara tem um monte de dinheiro, tem um monte de mulher que adoraria esse tipo de coisa, é lógico, não são todas as mulheres, mas existe um grande grupo de mulheres que gostaria desse tipo de coisa, porque não só ela teria grana, como teria um pouco de fama também, né, a mãe do filho do Drake, coisa e tal, dá uma certa fama, eu confesso que eu nem conheci o cara até essa notícia, mas, né, nos círculos dele ele é bem conhecido, então, no final das contas, esse tipo de truque existe realmente, e se você tem algum dinheiro, se você tem alguma preocupação nesse sentido, é uma preocupação que você deve ter realmente de evitar, né, essa apropriação indébita do esperma, né, assim, é uma coisa meio complicada, essa história, inclusive, essa é a discussão nossa do ponto de vista libertário, então, pra encerrar, do ponto de vista dispositivista, isso que aconteceu, ele colocou pimenta na parada e jogou fora, jogou no lixo, ela foi lá no banheiro depois, tentou usar o esperma que tava lá, e acabou se ardendo toda, e ficou chateada com o cara, e tá ameaçando processar ele, nem processou ainda, tá só ameaçando processar essa história. Agora, do ponto de vista da ética libertária, quem que tá certo nisso daí, né, a quem pertence o esperma que, né, que saiu numa relação, né, porque você pode argumentar o seguinte, o esperma pertence ao homem, né, foi o homem que fabricou o esperma, não é mesmo? Da mesma forma que a mulher tem o direito aos óvulos dela, o homem tem o direito ao esperma. A questão toda é, no momento que ele jogou esse esperma fora, é aquele negócio, é propriedade não reclamada por ninguém. Uma vez que a propriedade foi abandonada, ele jogou no lixo, literalmente jogou no lixo, pertence de quem pegar, ela pegou o esperma e pronto. Então, repara que na ética libertária, isso não teria problema nenhum, o que ela fez é perfeitamente justo ela colocar. Agora, ele também ter jogado pimenta ali no negócio, não faz diferença nenhuma. Era dele, quando ele jogou, tava na mão dele, ele que tinha produzido aquilo ali, tava na mão dele, ele jogou fora no lixo. Problema nenhum. E veja, isso também se resolve na ética libertária, porque, lembra, não existe esse negócio de obrigação de sustento de filho pelos pais, tá? Isso é uma coisa que existe, existe no justipositivismo, na ética libertária não existe. É lógico, a gente entende que a imensa maioria dos pais vai querer ajudar a sustentar o filho, vai querer contribuir na criação do filho, coisa e tal, mas ninguém pode ser obrigado a nada. Se você não tem um contrato prévio determinando isso, não existe essa obrigação na ética libertária, né? Então, ou seja, é isso daí. Eu acho que mesmo no justipositivismo, ela não vai ganhar nada não, né? E na ética libertária também não ganharia nada, não poderia ganhar o filho dele, mas ganhar algum dinheiro com isso, não necessariamente, né? E, sinceramente, você sabe dessa história? Eu confesso que eu não conheço esse negócio da pimenta, nunca sabia dessa história, sabia da história de jogar na privada e da descarga, isso é uma boa coisa recomendável, se você é uma pessoa que tem dinheiro, tá saindo com uma garota que você tem medo que ela possa talvez querer usar isso contra você, vale a pena jogar a camisinha na descarga, na privada da descarga. Não é uma garantia 100% também, porque o negócio pode engasgar ali, ela pode pegar, mas tipicamente resolve, porque no que você joga água ali dentro, aí mata o pouco dos espermas que tinha sobrado, você que entende disso daí de biologia, coisa e tal, é pimenta mata o esperma mesmo? É uma boa dica isso daí? Ou ele fez mesmo pra sacanear a menina, botar pimenta ali, se ela fizesse isso, arder? Diz aí no comentário, por favor. Caramba, eu descobri quem é o Drake, eu conhecia ele, lógico, do meme, agora eu sei, é o cara do meme, viu aí? É um cara conhecido. Caramba, já pensou se a mãe do cara do filho do cara do meme, seu filho fazendo assim também, assim? Caramba, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.